Oi gente, aí nós estamos caminhando aqui, olha gente, pleno domingo nós aqui caminhando Oi gente, são 10h49 da manhã, nós estamos andando aqui na praia de Iracema, conhecendo aqui Ó gente, aqui tem aquele sistema das bicicletas compartilhadas ali, aquelas verdinhas E é isso, ó gente, aqui o espaço é mega, a gente caminha que fica cansado, mas é bonito Ó gente, ó, essa ponte vai dar até certo conto lá no meio do mar, ali ficarem os barqueiros, só fica nas barracas Gente, o morador daqui tá falando que esse prédio aí, que tá só as ruínas, foi um dos primeiros prédios construídos aqui em Fortaleza Como é o nome dele? São Pedro É, o nome dele é o prédio São Pedro, ó, tá só as ruínas aí Aqui na praia de Iracema Bom dia pessoal, gente, nós acabamos de chegar aqui na praia de Iracema, minha gente, olha aqui a estátua, a escadaria, né, que a gente tá chegando A gente veio caminhando aqui a pé, ó, que a gente tava na beira-mar e fizemos todo esse percurso caminhando, né, que agora é de manhã Aí já chegamos aqui agora, ó, lindo, lindo, lindo aqui, ó Vou filmar aqui a frente da estátua pra vocês verem como é que é Ó, gente, ó, bem no centro tem essa estátua, ó, na praia de Iracema, pra lá é o mal Ó, gente, tá filmando essa estátua, né, formado de um pé Então, pra lá fica a praia Muito, muito, muito espaçoso aqui Hoje é um domingo, né, eu tô percebendo que tem poucos banhistas, né Que estão se aventurando a caminhar, ó Esté, aventureira Onde aí, a que estão ali começando E é isso, pessoal, a aventura de hoje, a gente tá aqui na praia de Iracema O like, se inscreve, ativa o sininho Isso vai ajudar tanto a gente Gente, pra ali tem a escadaria, ó Tem segurança Um beijo pra todos vocês, gente E é isso aí, gente Aqui estamos nós, ó Na praia de Iracema Oi, gente, ó Tem pai melhor que esse, ó A Esté cansou, ele vai levando ela no colo Pessoal, eu quero saber Quando é que chega a minha vez Eu também quero ter direitos, viu Olha aí Será que ele vai aguentar, minha gente? Será? Desconfio que não, sabe? Só um desconfiamento Desconfio que não E quero ver quando é que vai chegar a minha vez Vixe, será que ele vai aguentar, quer ter o peso? Acho que não